A professora Ana Cimbasieira, que está de visita à comissão do laboratório de estudos urbanos, tem parceria com eu. E hoje, o tema da conferência da professora Ana Cimbasieira, que nos teve hoje a professora, que tem muito tempo e continua ligada à Universidade de Paris 13, e participa do projeto de História da Cidade de São França, ligado à Universidade de Paris 7. E uma velha amiga da gente, do nosso grupo de pesquisa, já tem várias vezes no Brasil, e é com prazer que a gente recebe hoje de novo. O tema da conferência de hoje é acontecimento léxico e discurso, e a gente vai, ela vai falar e vou tentar traduzir, para que vocês possam acompanhar, vocês têm um handle que eu vou acompanhar, quem lê pra vocês, vou acompanhar pelo handle, e quem não lê pra vocês, eu espero poder ajudar com a tradução que eu fiz, e a Carolina está aqui para me ajudar também, se eu perder alguma coisa, e também eu peço que vocês me dêem um auxílio. Então, obrigada. 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 Bom, hoje, ela vai falar do ensino línguístico. Não vai definir, mas vai demonstrar e mostrar como é que ele se deu, especificamente analisando a invenção do dicionário monolíngua na Europa. E também vai nos falar do logo, que é como dizer o sentido e organizar o sentido, e como isso é feito através do discurso do dicionário específico. Você sabe que, tradicionalmente, o dicionário, o dicionário do dicionário, o dicionário do dicionário, que é o dicionário, o dicionário, o dicionário do dicionário, o dicionário, o dicionário do dicião, e o dicionário do dicionário, e pro provincia do dicionário, E esses mercados europeus se são notados de outils investidos, a sábado, em ideia de instrumentos que permitem de render mais eficaz o locutor em sua comunicação, tudo como o martão permite melhorar o controle que a mão, o outil linguístico é o que vai ativar o locutor em seu instrumento e computador, então, portanto, em sua comunicação. Mas, o outil linguístico vai, forcamente, modificar, de certa forma, a forma da forma. Or, em Europa, é primeiro a Espanha e Itália que começam a se preocupar de dar uma definição da obra da guerra, separada da guerra, mas sempre com o apoio da guerra. Então, como a Francine coloca, é que há toda uma tradição que diz que o dicionário mononímpoli surgiu dos dicionários de peningos, e que os dicionários de peningos infantilham a paisagem linguística no século XVI com Roma, e que se tratava, então, de dar instrumentos linguísticos para as línguas da descoberta, então, para as novas línguas produzidas pelos descobrimentos. E também para os vernáculos europeus. Então, o vernáculo europeu, que estava fora do dicionário do instrumento linguístico, passa a ganhar esse instrumento, porque esse instrumento permite dar uma maior eficácia ao locutor em relação à comunicação, como instrumento, e a analogia que é feita é que o dicionário, como instrumento linguístico, funcionaria da mesma maneira, com matéria em relação à mão. É um instrumento que permite ao locutor relacionar com a língua, considerado também um instrumento de comunicação, e que, por outro lado, e isso é importante em relação ao instrumento linguístico, ele modifica, de certa forma, a relação com a língua e a própria forma da língua. Na Europa, foram as parlamentares e começaram a se propor, estabelecer uma reflexão sobre o seu léxico, de forma separada do latino, mas sempre acompanhando e se apoiando no modelo do latino. E foi necessário esperar até o fim do século XVII para que o primeiro dicionário humano aparecesse. ... ... ... ... ... ... ... ... que é que l'on va mettre en place tout un discurso sobre os homens e sobre as propriedades mexicanas e isso vai a fim do século a um dicionário issu da faculdade de l'academia francesa que é chegueu é fundé em 1656 e que vai s'appelar o dicionário de la vida c'est o dicionário que não é completamente cobrado do dicionário anterior mas que é fundamentalmente diferente que vai constituir um evento relativamente um evento que vai fazer o nosso conhecimento do nosso conhecimento sobre a língu sobre o termo que vai serão uma referência de todos os 18 anos que vai ser criticado nos militares mas que vai toujours être olhada como quelque chose que é advenu dans um sâmbilamento e quelque chose que vai constituir nos textos. Bom, esse dicionário que é o resultado do longo trabalho realizado por polígrafos e pedagogos colocou digamos de origem toda uma reflexão sobre os sentidos das palavras e os propriedades lexicais das palavras e dessa maneira a partir dessa reflexão surge no fim do século XVII um dicionário que é o dicionário da academia francesa a partir do Narmicosta ou do pedido LG que não está completamente separado dos dicionários anteriores mas que é diferente que é diferente que constitui o acontecimento ou ele é dispossível no sentido que modifica nosso saber linguístico sobre a língua e sobre a palavra e se transforma dessa maneira esse dicionário numa referência já no século XVII durante o século XVII que vai ser criticado durante o século XIX mas que se mantém sempre como algo singular e que produz referências então tem que voltar sempre ao dicionário da academia seja para criticar para ser o coro ou para continuar então o que nós vamos ver agora é essencialmente o qual o dicionário monolingue se distingue fundamentalmente do dicionário bilingue e o qual constitui effectivement un égale o que ela vai dizer agora então é como se diferencia o dicionário monolingue e o dicionário bilingue e de que maneira esse dicionário monolingue se constitui um acontecimento linguístico e para a inscrição combinada então ela vai começar entre eles que nos ver ou égale corpê eu prend um exemplo de um outro nascimento que não se fala do problema ou não português que é o navigê ou navi e eu le prend no dicionário de lupo lupo c'est que é um constate em post amizão e que a raccord o francês é bom então ela vai tomar como primeira sempre uma palavra muito simples que é a palavra navegar e ela vai formada do dicionário de Nicó um francês que trabalhou morou em Lisboa durante bastante tempo e essa relação que ele tinha com Portugal e portanto com as navegações foi o que levou a introduzir vários térios sobre navegação no dicionário e também se teve o nome de Nicó o termo nicotina pelo fato dos vários navios que chegavam carregados de tabaco com portas superfé Nicó é um grande don para l'histoire de la lexito de francese parce que ele escreve en 1606 um trésor da langue francesa que repõe os bilhões de latins franceses que os franceses tiennes e amelian e sacerdote do século século então Nicó é quelques fois regardé en particulier par mon collègue les canadiens comme un premier roland français un peu comme le bouton pour le portugais mais Nicó est encore un bin âge et je voudrais vous montrer sur cet exemple tout bête de l'indigé et de l'indigé de l'indigé alors est un mot c'est une idée assez exceptionnelle et révitienne qui est de transformer un dictionnaire latin français qui devait s'appliquer aux étudiants lorsqu'il faisait une production de transformer par un simple retournement en dictionnaire français latin donc c'est lui qui va le premier donner une nommagature des nommagature mais c'est un simple retournement et je vais vous montrer les effets de cela pas il tombe comme referents un dictionnaire bilingue d'Espiana et elle nous dit que cet autor d'Espiana une idée excepcional pour l'époque que era transformar un dictionnaire bilingue latin français que era utilisée par les étudiants pour faire traduces dans ses 40 scolares invertir ce dictionnaire invertir maintenant et o cunhão vai rodar direto. A passagem é sempre na língua materna. Então, invertendo essa direção latim-francês para francês-latim. E, dessa maneira, houve uma primeira nomenclatura de palavras francesas, porque a entrada desse dicionário, dessa forma, é invertido. Bom, o que a professora Francisco Mastel vai nos mostrar é que esse dicionário destino ainda é um aspecto universal e, portanto, não poderia estar considerado como primeiro nomenclatura em monolingue, da mesma maneira como não poderia estar considerado nomenclatura. Eu venho, então, a um exemplo, naviçê, naviçê. É um exemplo que é um exemplo que é discutido durante todo o século XVII, porque nós queremos saber qual a pronunciação que vamos guardar. Se vamos para uma pronunciação francesa, ou não é francesa, ou não é francesa, ou não é francesa, Peu importe, eu não entrei a minha língua. Simplesmente, os franceses, à l'église, acham que naviçê, é uma primeira pronunciação que foi transformada em naviçoe. não é francesa, isso não é francesa, isso não é francesa, isso é francesa é de saber como, e hoje na passe de hirson chiflet que eu dou-lhe, que são quatro rádos amerícians, remarqueiros, políticos, como a gente en fala, e a gente en tentando de ver como, em todo o mundo francês, ele é dit em algumas partes da Terra, por exemplo, e dit em outras partes, a um país. A pronúncia seria mais francês, mas o francês são mais latino, ela não vai entrar nessa discussão, ela nos conta que os francês aprendem na escola que a pronúncia na VG seria a primeira e que depois seria a pronúncia na VE, mas que isso, na verdade, é um dos tantos mitos que a gente tem na história da língua. Os autores que vocês têm recado de novo em seguida, hoje, mais nascer, som e chifre, são gramáticos que tentam explicar como se fala essa palavra, como se pronuncia, enquanto uma palavra francesa. E vão fazer nas diferentes fechões da França, como se fala em diferentes lugares da França e por diversas pessoas, entre elas, os carregantes. Nós não temos a permissão, nós temos apenas na VG, que é a pronúncia do XVIª século. Mas, o importante, se você observa essas entrões de novo e que você está ajudando pelo latino, você percebeu que não é de definir na VG, mas de dar uma uma forma de definição do mundo latino que vem da guerra. Então, em reprenação do XVIª século, eles não têm colocado o nome francês, mas eles têm colocado na tradução do mundo latino que vem da tradução do mundo latino. E, você pode remarcar que, nós traduímos também na VG, 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 na VG. Bom, então, já fazendo a análise do dicionário de Nicó sobre esta mesma palavra, né, e considerando Nicó como encicógrafo, diferente dos gramáticos que foram citados anteriormente, a primeira observação é que em Nicó há uma ausência da variação. Então, não se discute a pronúncia, simplesmente se apresenta a pronúncia dos séculos XVI, que é na VG. Mas, por outro lado, o que também coloca a professora Francine é que não se trata propriamente de uma definição da palavra na VG, que aparece no dicionário de Nicó, mas que o que se traz é uma relação com a palavra latina, né, que seria a equivalente ou que estaria por trás dessa palavra em francês. E, por isso, o que eles fazem é colocar a tradução em francês da palavra latina, e, portanto, ela não considera que se trata de uma entrada numa palavra francesa, mas o que antes, o que seria uma entrada é aquela locustão em francês numa palavra latina. E isto se evidencia também porque se traduzem até as preposições que aparecem na definição em latim. Então, as preposições latinas aparecem com a sua tradução em francês. É por isso, então, que não poderia ser considerada uma definição em francês, uma palavra francesa, mas de uma transposição, digamos, da palavra latina para o Brasil. É, portanto, não poderia ser considerada uma definição. É que, realmente, não poderia ser considerada uma definição em francês. a 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 nos grandes rios e também se diz principalmente quando se fala de viagens de longa correção ou navegar ao longo das costas ou navegar em ultramar ou navegar depois de um longo tempo, navegar no rio, no da Núria, etc. Então, o que está professora desta cor é que nós temos ali a escritura é uma definição a entrada da palavra, navegar uma definição e o mar ou uma cidade de espíritos e depois os exemplos de uso desta palavra para diversos contextos e diversas ocasiões. uma atenção à a simbaxe, a-t-à-dire a construção do mundo, uma atenção à a polissérie, uma atenção ao domínio, uma pensão de parlantes de uma lente que vão envoyer um telmo, 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 toda essa definição de propriedade da aparição dos dicionários monolínguas para que, de fato, se produza uma definição de palavra que se preste atenção às propriedades flexicais das palavras e ela faz uma lista das propriedades flexicais que passam a ser consideradas com a aparição dos dicionários monolínguas. Então, a própria definição, as propriedades monopossentáticas da palavra que está sendo definida, o seu funcionamento do sintático, o caso de polissemia, o domínio, no seu funcionamento são as palavras, as diversas porções de falantes e de conjuntos de falantes que utilizam essa palavra e não outras. Então, o que ela destaca é que é necessário que apareça a ideia idiota de fazer um dicionário monolínguas para que essa repressão sobre as propriedades flexicais das palavras se coloque em cena. E agora ela vai definir por que ele chama a ideia idiota a fazer um dicionário monolínguas. O primeiro, ou seja, o que ele quer simplesmente consultar. Não vai nunca ir na mesa de um어나ro ou do céu ou em um dicionário ou um vídeo por que eles não conseguem É um vídeo que vocês entendem que vocês conhecem que eles não conseguem conhecer a definição. D'ailleurs, o comissão que é muito fácil de ceder o sentido de um nome que de entender uma definição, como é um nome simples. Eles dizem que definir um telescópio do mesmo para ver o bem. Isso é fácil. Mas um nome simples para ver. Então, explicando um pouquinho que seria essa ideia idiota, ela diz, bom, um dicionário estaria dando os sentidos das palavras daquela língua que as pessoas, em princípio, falam, e, portanto, cujos sentidos elas conhecem. E que não seria muito usual consultar um dicionário, só saber o sentido em palavras como mesa, o sol, que são usadas o dia todo e que se supõe que os falantes sabem o que significam, né? Eles conhecem essas palavras. E ali, então, o dicionário da academia vai colocar que é mais fácil... É mais fácil aprender... É mais fácil aprender... É mais fácil aprender, né? Do que compreender o sentido de uma palavra simples, né? Então, o exemplo deles também é que é fácil definir telescópio. Mas que produzir uma definição para uma palavra simples, como um V, é muito mais complicado. E é um contexto que eles vão desenvolver. E, portanto, os acadêmicos dizem que nós devemos aprender a definir. Mas, bem-entendu, não para fazer um outil de consulta-se. Um dicionário monolino, que é um outil de consulta-se, é um outil pragmático, que, por um pouco de aprendizagem à l'économia, que há de pequenos professores que vão redagir seu vocabulário. Algumas, por um jornalista que escreveu, agora que ele quer encontrar uma formulação um pouco rara. E, portanto, nós, isso não serve que, e não serve que, não serve, isso não serve todo mundo, porque criar um sentimento da vida, e um saber da vida, com o seu nome. Bom, então, os acadêmicos francês se colocaram como tarefa definir a palavra V, mas não no sentido de produzir um instrumento de consulta. Isto eu acho interessante. Não pensar o dicionário em um instrumento pragmático, que responde a uma necessidade de consulta. A professora diz que isto poderia funcionar dessa maneira, na escola primária, as crianças poderiam aumentar o vocabulário, ou, em relação aos jornalistas e escritores, para obter populações um pouco mais complexas ou diferentes daquelas que eles conhecem. Mas, entre, digamos, nós, na ideia, os acadêmicos entre nós e os franceses, o importante do dicionário seria que ele permite criar o saber e o sentimento sobre a vida. Hoje, eu não vou falar dessa constituição sobre o conhecimento sobre a linguagem que, no dicionário da linguagem, que, no dicionário da linguagem, vai dar esse conceito de uma linguagem comum, uma linguagem de todos os escritores, que ele quer dizer, eu vou, tudo de même, essayer de me placer do côté do leiteur, e de como, essayer de ne pas être piêjido Bom, então, a professora não vai falar agora sobre a constituição desse saber sobre a língua que permite a construção da língua comum, isto é, de uma língua que seria falada por todos os lobotores franceses. Isto ela falou um pouco ontem, ela não fez isso em ontem. Mas o que ela vai nos apresentar é que ela vai tentar se colocar no lugar do leitor de dicionário e se colocar nesse lugar tentando não ser pego aquela armadilha do dicionário. Por isso, eu vou considerar que a língua do dicionário, que é isso, a complexo de saber, que temos, durante os homólogos, dentro da lei deNA, que é todo o complexo de saber, porque é reúne, porque é verdadeiro, e com a língua comum, todas as indivíduas, todas as hipó пож�as, que esse desenvolvimento do artigo é algo tão complexo que muitas ideologias s'y acreditam e que precisamos fazer uma leitura como um discurso e não como uma evidência, uma verdade. Bom, então o que seria ser o leitor do dicionário? Sim, calentar a matilha dos dicionários que é o curso pragmático de consulta. É considerar que o que faz a profissão é considerar o artigo do dicionário, isto é, uma entrada, um verbete do dicionário como um complexo de saber. Isto é tudo que vem depois da palavra de entrada do dicionário e que está escrito na língua comum, no caso francês, com todos os seus equívocos e polissemias, mostra para quem pode ver, para quem lê dessa maneira, como discurso, isto é, como discurso na cara do dicionário, as muitas ideologias que lhe se precruzam. Então é necessário saber apresentar o dicionário com este olhar discursivo para perceber o seu funcionamento. Então é a segunda parte do dicionário que eu vou apresentar o dicionário. A segunda parte do dicionário. se complexe, eu posso separar entre o primeiro nome da definição, a determinação que é a metade sobre esse primeiro nome, as circunstantes que são ajutadas à determinação, e, depois, os exemplos que eu posso citar para a definição. Bom, então, para começar a aprender a ler acerca do dicionário, elas poderiam ser consideradas com a seguinte organização, uma primeira palavra de definição, essa primeira palavra de definição a ser uma determinação, posta sobre essa primeira palavra, depois as circunstâncias, então, este uso dessa palavra, e finalmente os exemplos. Eu posso citar-se a definição que eu não posso buscar mais. Eu posso citar-se a definição que eu posso buscar mais. Então, começamos, porque na primeira coisa é a liberdade, não se comprena? Começamos a falar dos motos entre os. Esse mot é, pode ser um gênico, Isso pode ser um gênero, isso pode ser o que a gente também chama de um gênero. E é claro que quando você quer definir um arbre, dizer que o gênero é um arbre que o gênero se impôs porque o apocalismo nos deu uma explicação. Mas, para os que os que já eram, eu gostaria de servir de um texto comentado por José de Arte, que traite, não apenas de largas, de poissões, de fios, mas da presença. E, por ailleurs, toda nossa leitura vai se fazer sobre a família que é a presença. Bom, então, agora, questionando melhor esse complexo que é a entrada de dicionário, e, bom, então, começamos pela palavra de entrada, a primeira palavra que vai dar a definição do que estamos procurando, e essa primeira palavra pode ser um genérico ou um hiperônimo. Os números da gradação já sabem que hiperônimo a gente estudou. Então, no caso, o exemplo que nos dá a professora Frazinha, por exemplo, se vocês estão definindo a palavra Figueira, é possível, na definição, encontrar Figueira é uma árvore. E essa utilização do fenômeno está sustentada no discurso da botânica, que já se oferece uma classificação feita das entidades do mundo botânico. Agora, o que a professora Frazinha destaca é que, enquanto houve lugar de árvores citadas de fatos sociais, essa utilização do fenômeno não é, então, tranquilo ou evidente. E ela depois vai desenvolver uma análise da palavra Figueira, que é um fato social, mas, para exemplificar, ela vai usar um texto que discutiu José Horta Nunes, um professor da Universidade de São José Luiz Preto. Ele apresentou esse texto no último Seminário Emissão do Porto Alegre, o quarto SEAD, onde ele procura, o título do texto é A palavra silêncio e outras palavras dos possibilidades contemporâneas da cidade, na relação com o projeto que ele está nesse momento. E o exemplo que ele deu é, em diversos textos, neste caso, na Política Nacional para a Incluição Social da População em Situação de Rua, como se define população em situação de rua. Então, vou ler o exemplo que trabalha o professor José Horta Nunes. A população em situação de rua é composta, em grande parte, por trabalhadores, 70,9% exercem alguma atividade remunerada. Dessas atividades destacam-se, catador de materiais recicláveis, de 17,5%, planilhinha, 14,1%, construção civil, 6,3%, limpeza, 4,2%, e carregadores de labor, 3,1%. Pelo dinheiro, como principal meio para sobrevivência, apenas 15,5% das pessoas. Estes dados são importantes para desfazer o preconceito muito refundido que a população em situação de rua é composta por mentiros e pedintes. Aqueles que terem dinheiro para sobreviver, contigo em minoria. Então, o que a professora Francine está destacando nessa análise proposta pelo professor José Horta Nunes é como população em situação de rua engloba diversas categorias, como trabalhadores, e medidas impedintes, mas despacendo o preconceito. Então, o que ela está mostrando é como essa categorização, trabalhadores com suas diversas subdivissões de catador, construção de livros, galerinha, enfim, opostamente dos impedintes, produz uma complexidade em relação à definição do fator social que a gente não vê na definição da figueira como uma árvore. como uma famílica, as famílias, as primeiras, os incluímos, que serão muito bem diferentes, como uma razão, a razão, ou uma referência historica, ou uma coleção, ou uma comunidade, que colocamos a família ao nível de uma célula social, ou seja, associação de pessoas, e o número como se chama associação, então a gente vai fazer passarei no início do século, a definição de um plano. Então, já, esse primeiro número de visita, como visita uma definição, é já uma prisão de mão, de uma organização do sangue. Bom, o que ela está destacando é o fato que essa primeira palavra, com a qual se diz a definição, já é como organização do sentido que vai se atribuir a essa palavra, e que, portanto, deve estar lendo com muito cuidado, porque ela já está sabedecendo de lições e organizações dentro do sentido. Então, em relação à palavra família, que ela vai analisar, essa primeira palavra vai mostrar diversas questões, eu vou me perder um pouco na exemplificação, mas a primeira palavra pode trazer toda uma referência histórica, ou considerada como um tipo de administração no fato social, quando se utiliza a palavra como homenagem, ou, quando se utiliza com a primeira palavra de entrada, associação, que ela vai receber uma melhor análise, então, o que é que definir como uma primeira palavra, família, ou associação de pessoas, do que seja. Então, prestar atenção à primeira palavra, na definição que é dada para uma palavra de entrada, e isso é importante, porque já mostra o desejamento do sentido que aí se faz. Então, esse primeiro ponto, em geral, é o qual é a unidade? E, e tem uma determinada palavra que precisa ser muito importante, que é a proposta do mundo. Essa primeira palavra da definição aparece geralmente determinada e, em francês, uma forma de determinação muito frequente na definição de dicionários é pela proposição relativa. E o que ela nos lembra é que, em francês, nós temos que a introdução dessa proposição relativa pelo pronome, diferente do português, porque no português nós temos o pronome que, que traduz tanto que, no francês, que retoma o sujeito para a proposição relativa, ou que, que retoma o seu objeto. É esta pequena página que dá uma repartição entre os dois. Ou seja, se eu falo de uma repartição, e que eu digo que é um bom sozinho ou um bom sozinho, ou um bom sozinho, bom então. é o sujeito do diabólogo que adoristica essas coisas da humanidade. Bom, então vamos pegar a definição da palavra pula, a galinha. Então se a gente define galinha como um grande pássaro que põe ovos, esse tipo francês está demonstrando que o sujeito da ação é a galinha, ela que põe os ovos. Mas se a gente definir galinha como um grande pássaro que é criado por ovos, esse que do francês está mostrando que a galinha é objeto de uma criação feita pelo homem, com uma finalidade que é por ovos, o homem não vai por os ovos, vai ter exatamente a galinha, mas tem uma finalidade aqui onde a galinha já não é mais sujeito da ação. Então, quando a gente olha só em uma leitura de uma leitura, ele diz que já a ideologia do leitura de uma leitura, assim, não somente as artes, mas as ruas, as passões, as malas, e como um grande pássaro, que a gente não é confundindo em que a língua, A língua do leitura da língua, que é, a língua do leitura, que tem uma língua do que o língua do que a língua do que a língua. A conta de estruturas, mas o que não está no tempo, é muito fixe. Só definir uma conta. Bom, o que é importante observar é a produtividade desta distensão entre I, que é uma análise da central do dicionário. Se a gente faz uma leitura do dicionário a partir desse funcionamento do pronome relativo, nós podemos perceber o funcionamento da eologia no dicionário, que vai estabelecer uma distinção entre aquilo que é considerado uma coisa natural e ali na proposição relativa é introducida pelo pronome que, como árvores, frutas, paixões e doenças, todas elas em posição sujeito na relativa através do pronome que, coisas naturais. E, por outro lado, todos os instrumentos fabricados pelo nome, que são todos introducidos com o pronome relativo que. isto é, como objetos realizados pela noção do outro. E, por outro lado, o que é isso que é interessante, é que quando a gente olha o funcionamento do mundo ou de pessoas, como eles são definidos, no que, com a gente, que é um artigo e, que todos os artigos, mesmo também, que são definidos em um e que, porque são os homens. Então, uma tâcha que, em geral, é um filho nobre, bem-avidado, que serve um homem em um chateau, porque ele é sob a dependência da lei, ele é definido em um homem que, um filho no homem, é um homem. Então, quando a gente fala sobre os filhos, 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 como são filhos naturais, recréados por os pais, são filhos naturais naturais. Mas, quando a gente fala sobre a filha que não é mais ainda marquinha, que é esse objeto que o pai deve ter, nós passamos a uma frase que é uma definição de que, onde o homem é, onde a filha presente, e onde o homem deve ter se ocupar de essa coragem. Bom, então, continuando com essa análise, ela diz que aquilo que a gente vê nessa divisão ideológica de o que é natural e o que não é natural, que a gente lê na inteira, as coisas naturais, como a natureza, as faixões e doenças opostas aos instrumentos, fica mais interessante quando a gente vai para os nomes de pessoas, as palavras utilizadas para a mulher e as pessoas. Então, no dicionário do porquê, que ele tem que analisar depois, ela diz que todas as faixões, isto é, por serem homens livres, são definidos com o pronome relativo que, isto é, com os sujeitos da salva que será definida na proposição relativa. porém, o age, que geralmente é uma pessoa nova, nobre, bem vestida, mas que está a serviço de outro, de um senhor, é definida com uma proposição relativa, introduzida por quê, isto é como objeto a serviço do outro. Mais interessante ainda, e vocês têm isto, né, no handle, a diferença entre filho e filha. Então, quando vocês usam os dois juntos, filho e filha, como aqueles que são frutos naturais, propriados naturalmente por unicação, então os dois estão sendo definidos por quê? O pronome relativo que os coloca em posição sujeito. Porém, quando se trata da definição da filha, sobretudo a filha solteira, que o pai deve casar, então a definição em que, como objeto, e é facilizada pelo pronome 11 que aparece ali, isto é, aquela que o pai deve casar. o pai deve casar. essa observação é bem interessante porque a conclusão dessa parte que ela está desenvolvendo na gente, vejam como a ideologia pode aparecer numa análise atenta com essa base discursiva numa pequena forma linguística então, essa diferença entre que e que, ela está funcionando ideologicamente nas estruturas adicionais e esse exercício percebeu isso uma grande coisa que eu vejo se nós regardamos e compreendamos de circunstância e, em particular, de finalidade instrumentada e social eu peço 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 Então, o que está a ver, de que as crianças, o que as crianças, o que são as crianças, lá, temos, na determinação da raça, que vai colocar os crianças, os filhos, os filhos, os filhos, os filhos, E outra forma de definir, uma pequena ficeira que agitação pôsse do brilho e faz de a peleu sobre o corpo dos animais, e depois, na segunda forma, essa é uma pequena ficeira toda a instrumento de correção ou de Um outro lugar que a gente pode ver esse consideramento ideológico das definições de dicionários é nos comprimentos de circunstância, especificamente na circunstância de finalidade instrumental ou social. Esses são os exemplos que ela estava analisando agora. Então, foi aqui o chicote, tem três tipos de definições, todas elas são introducidas por esse literativo tom, que vai mostrar as circunstâncias de finalidade para quem serve o que ele faz. Então, vejam como aparece, seria uma pequena corda da qual a gente se utiliza para produzir e castigar os cavalos ou um pequeno pedaço de varinha com a qual se castiga as crianças ou uma varinha com a qual a justiça faz castigar os criminosos. Então, nesses três casos, vejam que a estrutura circunstancial é precedida por esse pronome dom, que vai introduzir a finalidade da palavra que está sendo definida. Então, para que é utilizado o objeto que essa palavra destina? A maneira como aparece o chicote definido no dicionário, porque é como seia abaixo, né? Então, uma pequena linha, esterna, é o que ele... Fina e longa. Mas a definição diz, vejam que a reutilização, novamente, do plano em relativo dom, então, cuja agitação produz o barulho e produz dor, é dor nos corpos dos animais, né? E ela riu justamente porque produz dor no corpo dos animais, como se não houvesse nenhum outro tipo de intervenção. É como que ela produz. E ela diz que somente depois, num certo tempo, vai entrar como definição a número dois, que é todo outro instrumento de correção e de modificação. E vejam o exemplo, um aluno, meu escolar, merece o chicote quando deixa de fazer a sua tarefa. Atenção aos meus alunos, que estão vendendo umas ideias ótimas de seu trabalho. Por quê? E aí, você vai ver que o mesmo que uma empatia técnica de um analista pode, efetivamente, ter uma preocupação a todos os putos sobre a ideia. E aí, os exemplos, já vamos lá mesmo, os exemplos, os exemplos que não tem a ideia, não é, não é... Não, que os exemplos vão também ter para a ideia, O que é que é um documento da consultora, aqui mesmo, da definição, da diretão da consultora? Bom, então, como uma conclusão a essa parte da análise que nos apresentou, é realmente destacar como a entrada de dicionário pode nos dizer muito sobre biologia na época, tanto na definição que é dada nessa palavra, quanto nos exemplos. Então, a importância dos exemplos de uma definição de dicionário, porque eles afirmam a definição ou direcionam o sentido, numa determinada questão ideologicamente marcada, por exemplo, aquele último exemplo dos escolares e suas parentes de casa. Então, agora vamos analisar a entrada da palavra família, desde o primeiro dicionário de língua, o único, até o grande dicionário da língua francesa do século XIX, ou da russa. Bom, então, a definição do século XVI, simplesmente está colocada para mostrar o que se passa depois e para poder explicar depois, então, o que ela quer analisar como um sistema de recopiagem, que se produz no dicionário do Oralômbro do Sérgio. Então, o século XVI, o dicionário da língua, Etienne Pénicaud, você vê que família, dentro do dicionário latino-françado, vai começar, bem-sûr, a familiar, e isso é um grande problema para o meu pensamento, porque o nome é tão longe do latino, que a tendência a pensar que família é família é família, é família é família. E você vai ver que é menos assim, efetivamente. Então, aqui, a primeira definição do nome latino, é latino, mas, e, tudo de suite, há também, temos, a partir, as relacionamento, os gentis, as sucessões, o nome, a voração, toda a armada, da carne, a presa, a presa, a presa, e, a presa, a presa, e, a presa, a presa, e, que, é, a presa, e, a presa, e, 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 a presa, Bom, então vamos ver a primeira definição, é nos dicionários de línguas, e para isso ela retoma a equipe em Nicô. E a definição da família, uma primeira observação, é que a entrada começa pela palavra em latim, família. O que é a proximidade das línguas, do latim e do francês, poderemos levar a pensar que se trata do mesmo, família e família. E o que ela vai mostrar é que não é bem assim, não é tão simples. Então, continuando com a definição, entra a palavra em latim, depois a família, mas o que é interessante é que continua. Então, a primeira observação é a mesma coisa, a família, a família, mas agora tem essas especificações, os bens e as sucessões de um homem, a paternidade, a paternidade, a paternidade, a paternidade, a paternidade, é também, vejam que continua, é também todo o conjunto dos séculos. E o que nos diz a professora Fazini, que é interessante, porque no século outro, em que depois a escrita esse texto, não tinha mais o regime da sabedoria. E também, vejam como continua, tem a ver com a companhia das crianças e dos servos, que estão sob o poder, normalmente, no pai e na família. E o que continua seria os serviços, que estão sob o poder, então tudo isso estaria na definição de família, e eu sei que tudo isso interessa. Então, o que você tem bem? um alcançamento, um alcançamento, um alcançamento histórico de exclusividade, e um tipo de organização patrimonial, com a sucessão do ENH, mas sobretudo a puissão. Se você conhece a uma versão de inglês, mas na verdade, não há uma entrada de família só. É sempre família e raça, também em termos de vida em que em um tipo, e quando a o adjetivo, é família e homos. Bom, então, retornando à base da primeira definição do Etienne Nicó, ela vai manter como importante o fato de que a entrada reúne a ideia de cineasta e demência no sentido de parentesco ou de crianças. Também um alargamento por referência histórica não explícita quando se trata dos servos que seriam incluídos na família. E também o fato de se fazer menção ao tipo de organização patriarcal, através da noção de sucessão e também dos avistais. Agora, passando a versão francesa e tatiana, que está no dicionário bilingüe, não passando a inversão com a entrada da palavra em francês, uma questão a destacar é que família, como palavra, nunca é uma entrada isolada no dicionário de Etienne nem no dicionário professor da língua francesa de Nicó. Sempre que aparece a palavra família nesses dois dicionários, aparece uma dupla de palavras. Então, acompanhando por família e raça, ou família e raça, família e domésticos, que são o que vocês têm ali. Então, este fato de aparecer juntos, em duplas, nos diz que até o século XVII isto acontecia, que se colocava um par de palavras, mas quase a segunda, de alguma maneira, determinava o sentido do primeiro. Então, sim, é o sentido de que eu não vou falar com o sino da língua francesa, que são os professores da língua francesa, que são os professores da língua francesa, que são os professores da língua francesa. E o culto, então o culto é um acadêmico que não é contente que os acadêmicos disseram que nós nos ordenamos para a linguagem e nos écarguem com os termos do nosso método. Então, ele quitte a acadêmica para fazer seu próprio missionário, que é um missionário escolhido, onde ele vai colocar todos os nomes, onde ele vai utilizar o mundo, porque a gente vai querer muito adivinhar e muito apontar o qual a cidade é que ele vai dar. Bom, o fato de poder utilizar um sinônimo como primeira palavra na definição do entanto dicionário, ela ainda não tratou, mas vai tratar agora, a partir dos exemplos do dicionário Fortier. E aí nos dá algumas informações sobre quem é Fortier, este autor. Então, a carta disse que existem dois dicionários, que é o dicionário da Academia Francesa e o de Fortier. O Fortier é um acadêmico, fazia parte da Academia Francesa, mas não estava de acordo com a decisão dos que realizaram o dicionário da Academia, de somente incluir no dicionário as palavras que possam ter alguma língua comum, e deixar de fora todas as palavras específicas dos diversos ofícios, profissões da época. Fortier, então, se separa da Academia, produz o seu próprio dicionário, no qual vai incluir umas três palavras antigas, modernas, com os diferentes seus ofícios específicas das artes, e nisto se diferencia do dicionário da Academia. E aí, eu passe então ao dicionário da Academia Francesa e a doutora. E aí, se dentro da Academia Francesa e a doutora, um, levar ape por um bêl cyclês e de sintonize, e que em se está aqui infâmلة da Academia personne, ou menos 8, 7 ou menos 5 casos do dicionário da Academia Francesa? E a minha積 nacional,有一ongior de hier Facebook da Academia Francesa e a doutora. E a cheios de họ, tr Continuing para Ap I da Ásia e Tradão para Operar e da Saúde. A terceira definição, sempre mais importante, para os mais próximos, essa é a ideia de que a data com a humanidade, que é a humanidade, a humanidade, a humanidade, a humanidade, a humanidade, a humanidade, a humanidade. E então, as férias, as férias, as férias, as férias, as férias, as férias, são calvadas sobre a família homens. Deuxième definição, relação circulaire, certamente, entre o quanto religio, a parte de sua família, com a família homens. E as classes, pois há um chefe, e você vê que o perdo da luta, é muito importante, é muito importante, é muito importante. E, no 3, ainda mais 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 e mais 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 ou não, evidentemente, se o que se tem, não é silêncio para mudar, é fatal, viver, a saber a vida. Esse é o maior problema do que você diz. Bom, então, tomando os exemplos, essas três definições para a palavra família, então a primeira, que vocês têm na página 2 do Cándalo, seria uma casa nobre, uma raça antiga, como a família dos cesipiões, na boa antiga, em França, apenas se diz da casa dos burgueses, ou de novo, não tem que traduz, a versão de novo. É, a versão de novo. Então, isso provoca-se sempre o nome dos apóstolos. Ah, tem o hábito que a gente jogado da versão devolta são aqueles nobres que se tornaram nobres pelo jurídico, pelo funcionamento do jurídico. Magistrados. Magistrados. Isso. O que é que se tornaram na questão que era uma grande grande que era uma linha antiga, e a gente vai aceder até uma mudança que a gente era passando a obra. Não. Não. Não, não. Eu não, não. As roupas. As roupas. Então, bom, nessa primeira definição, eu queria destacar a professora Francine, estabelecer uma linearidade, de uma continuidade com a história romana e que se apresenta então essa organização social do fim do século XVII como um caldo, uma calcada na organização da romantia, especificamente da família dos filhos. A segunda definição de família que diz que tem a ver mais particularmente com uma organização, digamos, composta por um chefe e seus domésticos, vejam como se rediz domésticos, seja mulher, a criança ou os servidores, um pai de família, um filho de família e ali vem a sacrificação que é logo com o discurso religioso, Abrão sem Ará e todas as suas famílias, o Abrão com o discurso religioso e ali entra o que destaca nessa educação, sim, como que a gente deve ser, sim, claro, 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 Amém. Uma economia doméstica, também é um tipo de economia bom, nessa segunda definição o que destaca a professora é o fato de que é uma relação especular entre o religioso e o burguês e que também se colocam lugares de poder justamente pela relação do pai e da família com todo o resto e na terceira definição há a questão de uma economia dos costumes e de uma coletividade social que a gente já parece ensalada pela utilização dessa palavra menage, como sinônimo de família e como entrada da definição e finalmente a terceira definição o que nos mostra a professora é que as definições cada vez estão estreitando mais o domínio dos sentidos que ainda estariam limitados e nesse caso a terceira definição estariam contando mais parecendo a família e o que se faz nela então, bom a família a definição como se diz tem a ver com mais estreitamente com aqueles parentes mais próximos este homem está à mesa com sua família janta este dia lá em família ou há reunido a sua família para concluir a verdadeir a questão é o quanto a gente de contemporânea e da história na definição do cônio Ao contrário, com o dicionário da Academia, nós somos um síncrono. Nós não dizemos que síncrono e a hipótese. Nós dizemos isso. E vocês vão ver a que ponto. Quando passamos ao dicionário da Academia, nós mudamos completamente a perspectiva de definição do artigo referente de sabores e referentes e referentes de fontes de sua vida. Comparando então as definições dos dicionários, do porquê e do dicionário da Academia, ela diz que, no caso das definições dos dicionários do porquê, nós teremos um espécie de enxame ou encontro, assim, entre diferentes momentos da história, né? Aqueles mais antigos e a contemporaneidade. E no caso dos dicionários da Academia, apareceria como uma sincronia, porque a perspectiva da definição torna como referente de saber, de biologia, como exemplos, coisas diferentes. E se lembram de vidro. A primeira, a primeira, não interessa, não interessa, mas que nem com os cantos, nem os senhores, nem chef, nem a discurita. A segunda, esse ponto também, da um sentido de um sentido, de cada um, que todos os demas, como crianças ou crianças, como crianças, crianças e casas, como crianças, como crianças, como crianças, como crianças, que a mensagem da vida. O que significa o primeiro sentido, é a-t-a-t-a-não. A mensagem da vida, com um verão de action, com uma luta ou um fim. No terceiro sentido, o que significa o nóis e na casa, o que seria mais um nível com a história, que disse que o futebol dizia que a senhora de senhora nas e na casa. E eles se sentem de todos os que são do mesmo sangue, para o mal, ou seja, para os homens, ou seja, ao mesmo tempo social, a esse momento, em que o homem, o chefe da família, constitui de notoriedade para a família. E a família, a família, a família, pode-se ser humano, as g Rogues, ou seja, temos uma família, a família, a família, E não tudo, cê lua, até que lã-lhe-do-feira. Ela há status social. Ela é lã-lhe-do-feira. Bom, comparando as definições agora dentro do dicionário da academia. Bom, a primeira definição, família, todas as pessoas que vivem dentro de uma mesma casa sob o mesmo chefe, uma definição tradicional. A segunda definição, que retoma a terceira definição de porquê, que seria família, se diz também no sentido mais particular para todos aqueles que têm o mesmo sangue, como crianças, irmãos, sobrinhos. É um homem que há na sua família, que vive bem com sua família. Há uma dúzia de crianças em uma grande família, ou jantar de família. Neste caso, o que nos diz a professora Francine, é que nessa definição nós vemos a família como uma célula que funciona internamente, aquela na qual se faz coisas. É a célula na qual se vive. A terceira definição é interessante, porque ela retorna a questão da raça e da casa, que aparecia no portier, mas tem os adjetivos, naquele caso era antiga, raça ou raça nobre. No dicionário da academia aparece simplesmente, significa também raça, casa. E se diz no sentido daqueles que são do mesmo sangue pelos homens, isto é, a linhagem pelo homem. E o que ela nos destaca, então, é que, primeiro, vem toda essa questão de que a notoriedade da família se deve aos homens. Por outro lado, que a família já não é vista como uma célula individual dentro da qual se vive, mas como uma célula que é um componente da sociedade, então essa articulação consorcial, em que a palavra família ganha, na definição, adjetivos. Então, vocês passam a ver uma boa família, uma família honesta, uma família consideravelmente dita, nobre, antiga, a ruína, a conservação da família, uma família de magistrado, digamos assim, uma família bolivista. Então, com os adjetivos e as determinações, os deverpais, o que se faz é começar a mapear como um sério funcionamento da família como um componente social. O que é importante, é que lá, é o uso da língua comum, o que a gente diz que vai permitir a fazer a tradição. Agora, qualquer coisa que vai permitir a tradição. Cade que é qual ajuda a tradição, é o que se faz é a tradição, a tradição, a tradição e como um componente, seu melhor, doutores vão caractérios da família. vão fazer essa diferenciación de sens e essa asignação social da família para o único jogo de essa formação. É isso que me parece muito fundamental, de mostrar como uma atenção à usagem de um dono em uma comunidade nacional vai especificar o dono em força de qualquer referência como um homem religioso em plenho sabão. Ao contrário, no século Tiers, nós temos uma forma de demonstração. Não todos os dias, nós falamos da família, da família civil, nós temos uma forma de forma de desenhar a história e de colocar na definição de família que nós somos verdadeiros de saber, que não tem nada a ver com o uso do nome que não tem nada a ver com a história humana. Então, quando se caracteriza a família, por exemplo, no dicionário da academia, não há citações a outras autoridades, simplesmente se faz essa definição tomando as coisas e não há nenhum outro discurso ali explicitado, como o discurso religioso, o discurso histórico, que é o caso das definições produzidas no dicionário de fornei. Então, o que ela destaca é como é possível, como o dicionário da academia nos mostra isto, que a gente consiga fazer a definição das palavras pelo uso que a palavra tem em uma comunidade social fora de qualquer outra referência. Ao contrário, o dicionário de fornei, nas suas definições, funciona como um inicial de arquivo. Por quê? Porque quando se faz essas definições, se coloca explicitamente em referências a outros discursos, o religioso, com a citação do Abraham, o histórico, com a citação do Sibirante da Roma Antiga. E, nesse sentido, as definições de fornei trabalham como se fosse uma herança do saber, histórico, como uma espécie de chope de... e cracete. É como um estragamento, uma concentração, digamos... Isso, se faz do passado uma contemporaneidade, se coloca tudo no mesmo tempo, uma espécie de compactação da história, em que a herança do saber aparece na definição, mesmo que não tenha nada a ver com a utilização da língua comum do dia-a-dia. Do que ela nos disser, dificilmente, no dia-a-dia, a gente lembra dos cipiões da Roma Antiga ao dia-a-dia. A gente lembra da Roma Antiga. A gente lembra da Roma Antiga. . A gente lembra da Roma Antiga. . mas que, em plus, o diccionário da Academia mostra que podemos definir um nome simplesmente a partir dos usos comuns de este nome no discurso político. Então, nós temos uma oposição de um diccionário que vai trazer todo o sabão da história e um diccionário estrictamente de longo e longo. Mas também porque ele é o primeiro dicionário estrictamente de língua e não enciclopédico. A diferença entre o dicionário é porque, como porque mete tudo dentro do dicionário, então se trata mais do dicionário enciclopédico que não se separa da história. No caso do dicionário da Academia, ele é um dicionário estrictamente de língua e, por outro lado, ele mostra como é possível definir uma parada pelos usos comuns, o discurso comum, fora da história, pelo menos explicitamente da definição, e ele se faz referência a outras responsabilidades. É a questão da língua comum que me parece. O XXXIXe siècle, lá plus novo posicionamento da língua, que vai, aboutindo a um misturso, digamos, entre o dicionário e o discurso, a uma confusão entre o dicionário do arte e o discurso. a confusão na qual a nós somos ainda, à hora de ver o que é muito grave é que nós temos pequenos ensinamentos de vida, de sport de... de... ... etc... mas nós temos os ensinamentos que sejam a a voz A CIDADE NO BRASIL 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 E o que nos diz a Transmín É interessante observar Como no dicionário de Rarruz Nós temos a contaminação Do discurso ordinário Isso é uma definição feita A partir do discurso ordinário Pelo discurso jurídico Isto é como o jurídico Subleticiamente entra No discurso ordinário E desta maneira Aparece nas definições judiciais No. de bumbar A CIDADE NO BRASIL Mas e bem bom 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 Ficare em bumbar CIDADE NO BRASIL O que nos dias É importante O que nos dias Aparece nas a Sendem Então, você tem uma parte branca e uma parte encyclográfica. Então, você tem uma parte encyclográfica. A sua família, a parte encyclográfica é moral e politica, e todos os cabos, etc. A moral e politica tem um pequeno. Então, esse tipo de problema da nossa passiva do mundo, o que tem natural, social e politico da lei. Então, o que eu ia dizer é que é o seguinte uma constatação do fato de encontrar no código napoleon com a palavra, a expressão, a associação conjugal. Mas que no próprio dicionário de Inavus, nós podemos acompanhar ou traçar o trajeto que leva, digamos, a essa forma de definição de família como associação de pessoas. Por quê? Porque, vamos dizer que toda entrada do dicionário de Inavus tem uma parte lima e uma parte enciclopédica. e nessa parte enciclopédica para definição de família, se está apresentando dez colunas, e ali se passa em vista todas as definições, digamos, do ponto de vista natural, social e político sobre a palavra família. O professor Francisco também nos dá algumas informações sobre Pierre Inavus. Ela diz que nós conhecemos, em geral, os dicionários Inavus nas suas versões pequenas, mas não o grande dicionário Pierre Inavus. Pierre Inavus era o pedagogo, professor de crianças pequenas na escola, e a sua vontade era poder fazer conhecer a língua ao povo, e, por isso, citar a grande tarefa que produzia esse dicionário e, por isso, citar a língua ao povo, e, por isso, citar a língua ao povo. E, por isso, citar a língua ao povo. ... que não têm nenhum sentido da família e da proteção dos homens. No âmbro social, nem o sauvagem nem o préditivo não conhecem as moças que lhe permitam viver no tempo. No âmbro social, nem o sauvagem nem o préditivo que têm uma moça patriarcal insupportável. Depois, a religião que não arrangou nada porque ela vai permitir muito facilmente de romper um casamento. É preciso dizer que o casamento não é construído. Não há um motivo para romper a moça. No 18ª século, ainda o patrocinador e o autoridade do Péter. Então, ele diz que a república, só a república, em colocando em place o colo, em colocando em voto sobre a união e associações do Péter, só este mandato nos permite falar do Péter. É um pequeno parágrafo que você tem o contato da página 4. A C oração que a exigida do Péter, a já visível em várias famigas. A raio do Péter foi a pesado pela Péter. A revoção que a exigida um da parte de Deus e que se ele não também favorece. De novo, é preciso dizer sobre quais são as obrigações de viatала e como, para se contraindre os empires, que naturalmente o nosso trabalho é, os estates procuram por um corps de coerção. E então, não pode haver perdão, quando a lei s'impose aos seus sujeis, Na parte enciclopédica, então, analisando o que aparece ali sobre família, vocês têm aí na página 4, tem diversas caracterizações. Então, do ponto de vista natural, dentro da ordem natural, vocês têm que o homem inferior aos animais, porque o homem não cuida das suas crianças, como cuidariam dos animais. Dentro da ordem social, se mencionam os primitivos e os selvagens, nos quais também vocês não teriam a família tal como era para se agradecer, porque a mulher não está no centro, o região que está ali, que seria a grande adoçante dos costumes, a adoçadora, enfim, que faz os costumes mais doces. E na ordem política, isto que é importante, se retomarão na história dos gregos antigos, dos romanos, inclusive da civilização cristã, mas para o Pierre Varusque, nenhuma dessas sociedades resolveram a missão da família, porque sempre era possível desfazer o casamento, inclusive dentro da civilização cristã, que era a adoração de casamento, enfim. Então, quando se chega finalmente até a família, conforme que aparece na parte psicotética na definição do dicionário, através da revolução francesa e pela lei. Isto é, todos os ciúmes, a ciúmeira e os códigos de família passam a ser da uma maneira organizados pelos efeitos das disposições justas da revolução, que deram os códigos, através dos quais a família, a associação, é uma associação de cidadãos livres, e convém de um Estado de produzir as regularizações que obrigam ao pai e família, por exemplo, a cumprir com seus deveres, e a lei estabelece, portanto, os deveres que vão estar ali, sei lá, reproduzindo a família. Então, com a revolução e com a lei, com essa intervenção do Estado, é que a família passa a ser com uma família. Então, ele dispõe uma nova matriz de cidadão. E, porque nós somos um antigo regime, e depois a revolução, a revolução poderá mudar. Esse refémão que a família, que é completamente contenu na evolução histórica, e não vai me repousar de uma forma evidente. Suquimale a conclu, em reprenguando um nome em nome, que nós trabalhamos juntos, sobre isso, ele dizia, em um disposto de ver, um nome, como um objeto, deseja um objeto construído por uma produção discursiva, E aqui podemos dizer que os nossos famílios como entrer de dicionário se confundem com a famílios como jovem e clínica. E é lá que eu digo que há um evento que se produziu por Pierre Larousse, é que essa entrée se torna uma par evasão de esses discursos históricamente operáveis, de uma sorte de força que vai fazer com que a definição chão de uma história sonora. Bom, então, concluindo a partir dessa análise da palavra família, ela mostra que temos aqui no dicionário de Pierre Larousse uma nova matriz de sentido, que é possível depois da Revolução, e que mostra que o referente para essa palavra família não é evidente. Isto é, a definição de dicionário não toma como evidente a definição do sentido da palavra família, mas mostra, de alguma maneira, a sua produção histórica. E aqui então, para concluir, a finalização do professor André Cognon, com quem ela fez conjuntamente essa análise das definições da palavra família nos dicionários, e citando, vocês têm a citação na página 5, que seria o seguinte, dentro do dicionário enciclopédico, o nome, objeto, designa um objeto construído por produções discursivas de saber, dentro de espaçotempos determinados. E, dessa maneira, ela considera o dicionário de Pierre Larousse também como acontecimento, porque ele produz uma específica golpe de força, onde trabalha a família como objeto historicamente introducido, mas sem fazer uma referência explícita à fontes históricas. Então, o mesmo nome vai prender o subvertissement, vai captar um discurso de memória, a l'inverse, o Lourdes-Feréli, vai significar outro que o XVIIIe siècle, pois ele vai servir a justificar, para o saber, a definição em língua, e, eu posso terminar, para o nome da Lourdes-Feréli, que diz que há plenso de memória, mas é essa forma de memória, dois em um, de Larousse, que é um gesto de memória, e, então, retornado a essa análise, o que nós vemos como uma mesma palavra vai sofrer diversas definições ao longo dos dicionários e recortes, portanto, o seu sentido diferentemente. E, como neste dicionário do Pierre Larousse, nós temos essa parte enciclopédica, que, de alguma maneira, justifica a definição que será na parte de língua, na mesma definição, e que, desta maneira, ele contem com toda uma tradição que ele se encontra gráfica, porque nós teremos uma plena de dicionários, uma grande quantidade de dicionários atualmente, mas que o dicionário de Pierre Larousse fez um gesto técnico que mexeu com a dela ordem estabelecida na tradição de psicográfica, porque ele uniu, de uma forma muito específica, o dicionário enciclopédico e o dicionário de língua, não só, e que nós ainda estamos sofrendo as consequências desse gesto técnico. Então, então, agora está a reta para perguntas, comentários para fazer. Ficando com medo, chicotinho, na tomadora, a gente não vai usar. Sim. Ficando com medo, chicotinho, na tomadora, a gente não vai usar. Ficando com medo, chicotinho, na tomadora, a gente não vai usar. Ficando com medo, chicotinho, não vai usar. Ficando com medo ou unitostucional, océano, e cê queria mandar малень. 者 um gestão. . . . Emarianidade de família, vamos fazer uma análise de uma pessoa legabilidade. . de diversão, de diversão, de diversão, de diversão, enfim, enfim, mas eu vou caminhar duas etapas, eu vou apresentar a primeira, mas depois eu continuo, e na primeira étape justamente eu vou mostrar como esses mots, enfim, eles eram definidos em um dicionário dos anos 50, São Delis no Friu, por exemplo, ou antes da dictadura militar no Brasil, demonstração, superstição, egoísmo, etc., e depois, quando a dictadura do Marmão, é dicionário Aurelio, que começou antes, mas que é, naquela época, no Brasil, ele não havia nada, então, seu dicionário, etc., e depois, temos um dicionário que foram feitos, depois, justamente, eu vou gravar isso também, nesse dicionário, que é minha equipe à Hermes, que é considerado justamente um dicionário politicamente correto. E, bom, e há uma grande indigência entre os três, nós temos que dizer, por exemplo, quando eles falam sobre o terrorismo, 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 uma visão que reprena com todas as letras, porque havia um organismo de repressão muito forte e torturante, que era o DOPS, que era o Departamento de Política e Social. Bem, a um momento, ele vive um terrorista, que é esse dia que afronta o Departamento de Política e Social. Ele a repris os sete cicles, exatamente. Ele é um eco, um pouco de discurso, então, é um pouco real. Mas, o que é interessante, então, é isso que eu mostrei, não apenas o jurídico, mas o policial. E, depois, eu continuo com essa análise, na reprena, há, sei lá, 5 ou 6 anos. E, depois, eu resolvi os corpos. Eu não fiz os corpos. Eu não fiz os corpos. Mas, eu fiz os ensaios, na mídia, no jornalismo, no jornalismo, etc., etc., como ele definiu o terrorismo. E, depois, eu fiz os anos, porque havia um momento, eu fiz um de forma a que me tirou a atenção, uma discussão sobre como definir o terrorismo. Eu fiz um tema, justamente, que se chama terrorismo, um modo difícil de definição. E por que isso? Então, na minha definição, eu vi um ponto de vista jurídico que tentava de discutir como definir, por exemplo, eu fiz um documento jurídico em discutindo isso, e que fazia referência à a chambre de deputado, por exemplo, que também estava considerando essa ideia de criar pessoas que fizeram uma manifestação agressiva contra a deputado na chambre de deputado, se isso devia ser considerado do ponto terrorismo ou do outro lado, porque isso seria jurídicamente diferente. Ou seja, isso seria um julgamento normal ou um julgamento contra a segurança internacional, isso no Brasil, etc. Mas, aos Estados Unidos também, é interessante, eles discutiam como eles agiam, porque eles sabem, então, eles precisam de definir, eu diria, Por isso, eles sabem, eu diria, eles chamam de política do governo, mas, eles também sabiam se dizer, eu diria ou não, terrorismo, era uma manifestação política, etc. Por exemplo, o Brasil, as coisas que não se passavam, e no mundo também, e os Estados Unidos, eram, sobretudo, centrais-se em diferentes práticas, se não deveria considerar, e que eles falavam, e que eles falavam, e que eles falavam, e que eles falavam a definição para tomar também as actions que antes não eram consideradas como terroristas. E, finalmente, há uma pergunta que é muito bem, que diz, que fala justamente do terrorismo, e que definia, dizia que não é uma coisa que vem de homens, é um sistema mesmo que produz alguma coisa por si mesmo, porque isso é até parte de um movimento autodestrutivo, de um sistema que não queria que a vida se faça. Eu vou deixar o som-tras mesmo, mas assim estáNDE, mas agora. Eu vou deixar um lugar para ele para ter todos os desafios, dos interessantes, etc. Você só vai dizer que é que quem tem o que... O que é que tem no texto? Qual é o rapport que não tem? Porque sim, tem nessa parte de discos em relação ao livro, em relação ao livro, mas o que me interessa muito nesse momento, a partir de todo esse trabalho, que tinha prévenção, tinha visto uma coisa que tinha, na realidade, a estabilir uma referência que eram as cidades, as regras, etc., como se definir a família, mas também tem outras, porque eu analisei, como você disse, e eu tenho um discurso ecologista, como você diz, etc., então, qual é o rapport do diccionário com esses diferentes discurs, justamente, porque há isso, eu sou persuadida, mas, justamente, o diccionário, o peito do diccionário, é de produzir uma forma de dizer que é geral, etc., etc., e eu acho que foi isso que eu falei, que não precisava ser ligado por isso, e guardar... ... Eu acho que eu acho que eu acho que eu não sei... é que eu não sei... não sei... e a... não sei, não sei... como Ficel, Pudor, etc., famílias, já um pouco encachadas como um fato social e, com a propósito, como o maisenjo, como o maisenjo. porque me parece que é justamente em esses nomes que nos parecem a verdadeir uma definição geral que l'on touche a qualquer coisa e isso é possível e se eu reviso sobre o terrorismo ou o terrorismo todas as entretas e a organização do terrorismo é muito impressionante mas o que é muito interessante é que o que o que a produzido não é conseguir o que é o que é o l'émo dos ecologistas e a dar o a para os ecologistas o l'émo dos nois em e o africanismo em como nós somos argentinos e argentinos em Espanhópolis. Então, a equipe e a pressão, que, na verdade, vamos fazer uma formação de serviço, na qual vamos poder se identificar de forma unida. O que me interessa, é a ver como a definição geral é efetivamente passada de formas completamente diversas, não podemos forçar, porque, justamente, precisamos ter essa espécie de interdisconsibilidade de a gente. É isso. É a visibilidade. É a visibilidade que me parece muito interessante. É uma visibilidade que sejam bem, mas, por exemplo, eu queria abrir uma resposta para o meu amigo, e, não, mas, aqui, meus amigos, que dizem-se que temos uma apéria social. Hoje, eu me contei aqui, Patricia, quando estava a divorciar, ela fez uma desigibilidade enorme, ela fez uma desigibilidade enorme, porque eles tinham que fazer um desenho com a família, Ela metia sempre de gente que não considerava que não era possível viver dentro de uma família. E então, finalmente, quando a gente chamada, a gente chamada de habitação, morar, etc. Morar, quer dizer, os filhos da minha vida, isso causava um problema de uma filha. Porque sua filha não habitava em uma casa. Ela não tinha a sua filha. Mas, por exemplo, ela é uma filha da minha filha, ela habitava em casa. Ela habitava em casa. E, então, ela é traumatizada. Por uma definição de família. Essa é uma definição que se sentia como essa. Não, mas isso é bizarro. Não, 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 não. Mas, eu não, 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 não. Poxa uma questão teoria. Isso é que, de certa forma, a definição da academia, para mim, foi melhor. Porque, pelo menos, as pessoas que vivem em uma família, que vivem em uma filha. Ou seja, um, 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 um... E, então, o que vivem em uma filha da minha filha, que vivem em uma filha, que vivem em uma filha, que vivem em uma filha. A Wikipedia não que vivem não é cura, que vivem em uma filha, que vivem em uma filha. Esse sistema é um livrooning forte, como um plano assim! E a filha que vivem em uma filha e inteire, porque vivem em um eidas. A que vivem em Swahou sente, muitos da verdadeira, que vivem, que vivem em uma filha da família. Em porque vivem em um tragedy com a filha da filha,roncontraum closes anos, um problema, que vivem em uma filha do seu amor, que vivem dias �談 aboutáveis. Porque, jusque-lá, isso é tudo para o Pai. O Chefe, o Pai, o Talon do Cristo, o Talon da Mãe, o Talon da Mãe. E, efetivamente, o Talon da Mãe, o Talon da Mãe, o Talon da Mãe, que é o Talon da Mãe. O Talon da Mãe, o Talon do Sul, o Talon da Mãe, 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 o Talon da Mãe. O que é o seguinte? Já nem a hora, vamos compreender, você está aqui que está para começar a supramente na época. a questão é justamente a forma como a gente é presente, que ele é silenciado, n'est-ce pas? E essa história consiste, justamente, como é o dicionário do mundo exterior. Então, é isso que eu digo, há um erro, mas há também, e isso é interessante, falar com o dicionário, mas se ele tem o dicionário, há também o dicionário da forma como eles se apressam ao dicionário. Ele não parece, justamente, como uma consultação, mas também como uma pesquisa, mas também como uma pesquisa de verdade no dicionário. É claro, isso é uma proposta que ele está aqui e que ele não tem o dicionário. E aí, ele tem que olhar o dicionário para ver... Mas o que você pensa, é que o dicionário se resta ao processo de sujeção? E como o dicionário se dedica? E como o dicionário se dedica? Como essas habitudes de leitura, que ele, por exemplo, colocam em place uma pesquisa diferente, com uma pesquisa e uma pesquisa. É uma pesquisa que ele nos constitui como leitura. O que o dicionário se dedica? O que o dicionário всего é? Doutor, nos dois, e alguns dois, no dicionário underscore. E o que ele dizia? O que o dicionário? As pessoas pensam em ter colegas. O que são eles? O que eles devem ter colegas? O que eles devem ter? O que é o dicionário? O que é o que? O que é o seu final? É o que o dicionário, é o que é o que? Então, não há de ordem, porque não tem mais profissionais para isso. Nós fazemos as encyclopédias, os mongeiros, a dizer, o que significa constituir o mandamento para o trabalhador social, não é a mesma coisa que para a família, não é a mesma coisa que para o governo, etc. Então, nós estamos em uma dispersão atual, e o que significa, realmente, o informático, e o fato de que todos os professores, são realmente um pertexos, que permitem passar em uma transformação diferente. Nós não somos mais profissionais, a quantidade de pessoas que têm mais profissionais é necessário para o governo, Ou seja, porque, quando vocês gostam de você, é né, porque não tem muito tempo para o governo. ou seja, vocês são apenas um pertexos para o governo, ou seja, são três pessoas, às vezes, funcionam, são de fato uma pertexos para a gente, ou seja, para a gente, que moço, não tem que o governo, ou seja, sobre essa língua, que é muito comum. E é claro que ela tem uma cultura e essa é uma cultura não há essa dificuldade de descarter as línguas tão sucessivas. Tudo simplesmente porque há uma língua, um museu, um museu, um museu, um museu que é um museu que é um museu não é como a política écolar. Como a a-t-o o que o que a-t-o que 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 o a-t-o que 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 a-t-o a-t-o que a-t-o que a-t-o que a-t-o que a-t-o que a-t-o que que a-t-o que a-t-o que a-t-o que a-t-o que a-t-o 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 que a-t-o 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 a-t-o